Esse meu samba Esse meu samba nasceu numa mesa de um bar Quando pra te esquecer fui beber, fui fumar Logo chamei o garçom e a bebida pedi Fiz sua dor pra te esquecer mas eu não consegui Olhando o fundo do copo eu vi sua imagem Mas ao olhar novamente era pura miragem Me deixou tão excitado quase enlouquecido Foi a maior emoção que se pode sentir E eu estou aliviado por ter desabafado Quase transportou o copo com as lágrimas caídas Oh Deus como é triste a despedida Quase transportou o copo com as lágrimas caídas Oh Deus como é triste a despedida Esse meu samba Esse meu samba nasceu numa mesa de um bar Do JB Quando pra te esquecer fui beber, fui fumar Logo chamei o garçom e a bebida pedi Fiz tudo pra te esquecer mas eu não consegui Estou aliviado por ter desabafado Olhando o fundo do copo eu vi sua imagem Mas ao olhar novamente era pura miragem Me deixou tão excitado quase enlouquecido Me deixou tão excitado quase enlouquecido Foi a maior emoção que se pode sentir E eu estou aliviado por ter desabafado Quase transportou Quase transportou o copo com as lágrimas caídas Oh Deus como é triste a despedida Quase transportou o copo com as lágrimas caídas Oh Deus como é triste a despedida Oh Deus como é triste a despedida Oh Deus como é triste a despedida Tchau, tchau.